Vem me encher do Teu poder Vem derramar a Tua unção Vem e segura a minha mão Pois eu sem Ti não sou ninguém Só Jesus Cristo é o meu bem Tua presença está em mim O Seu grande amor é minha paz Só o Seu Espírito satisfaz Confesso sem Ti não sei viver De manhã eu sinto a Sua mão Pela tarde estou na direção Pela noite enche o coração De alegria, de paz e prazer De alegria, de paz e prazer